Estamos iniciando a videoaula 30, é a sequência da videoaula 28 e 29. Nesta videoaula eu vou encerrar o exercício 20 fazendo a franja de quadrada. Eu esqueci de mostrar na outra videoaula, quando você encerra o esboço, você volta para o comando 3D, você vem em plano, seleciona esta linha e o endpoint, você cria um plano auxiliar perpendicular a esta linha, vai ajudar muito este plano. Este plano é este, ou eu clico neste plano, ou eu venho na arvore, botão direito, novo esboço, comando retângulo pelo centro, vou pegar aqui, digitar 85, tab 85. Entra, fiz um retângulo de 85 por 85, um quadrado de 85, desculpa, 12,5 entre face, 4 furos, 4 furos de diâmetro 11. Vou vir aqui, nessa restrição vertical, vou pegar este ponto e alinhar com este pontinho amarelo no centro. Agora dou uma medida, daqui até este centro, nos entros, travou. Encerrar o esboço, extrusão, 10. Ok. Vem aqui, arredondamento, 5. Clico aqui, aqui. Vem aqui, arredondamento, 5. Clico aqui, aqui. 42, que já memorizou. 42,5 por 42,5. Eu posso colocar com distância, fica melhor. Desce. Ok. Comando furo, clico nesta face. Nesta aresta, 12,5. Nesta aresta, 12,5. Aqui eu posso colocar furo passante. E o diâmetro, 11. Ok. Venho aqui no comando padrão retangular, seleciono a operação, eu vou clicar aqui na arve, no furo. Direção 1, inverter, direção 2. Já está na posição certa. São dois furos, 60 entrepasso, por 60. Ok. Venho aqui e tiro a visibilidade deste plano. Agora está finalizado o exercício 20. Só para finalizar, botão direito, propriedades, física. Vamos aplicar material. Vamos falar que é cobre, só para ficar com uma cor mais bonita. Aqui ele já te dá densidade, massa e assim por diante. Vamos colocar aço mesmo, né? Um aço carbono. Ok. Ok. Propriedades físicas, atualizar. Então ele já está aço carbono e aço. Eu posso mudar a aparência aqui, se eu quiser, né? Ok. Então está feito o tubo com as franges. Até a próxima videoaula. Ok.